A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar As folhas sabem procurar pelo sol E as raízes procurar, procurar Mas as pessoas na sala de jantar São ocupadas em nascer e morrer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL